Gente, deixa eu falar uma coisa pra você. Tem duas coisas que eu falo de Bitcoin. Tem lá um destaque meu chamado Bitcoin no Instagram. Tem duas coisas que eu não invisto em Bitcoin. Primeiro, que eu acho que vai ter regulação forte aí do governo americano. Meu marido tá dizendo isso pra mim desde que a gente casou. Meu marido fala isso pra mim. O Bitcoin tem um risco muito grande. Os governos regulamentou, acabou com o Bitcoin. Outra coisa, meu marido, especialidade dele, por coincidência, a especialidade dele, mestrado em Cyber Operation, ele entende muito de segurança de dados. É a área dele, é a área que ele trabalha. E meu marido não investe em Bitcoin. Ele não fala muito, porque ele não pode também falar muito por causa de compliance, mas ele não investe em Bitcoin. E ele acredita na regulamentação do Bitcoin no longo prazo quando ficar algo mais popular. Então, o que é que eu acho? Possa ser que eu tô perdendo a oportunidade do século de ficar bilionária? Eu concordo com você. Mas sabe também o que eu concordo? A gente não pode querer tudo na vida. E eu tô feliz com o que eu tenho e com o conhecimento que eu tenho do que eu já conquistei até hoje. Eu tô ok, eu tô feliz. Possa ser que eu perca o Bitcoin, possa ser que eu perca, mas tanta coisa se passou que possa ser que eu também tenha perdido. O Orkut foi um grande investimento, a empresa faliu. O ideal é o que é diversificar. Ver empresas que você acredita, diversificar seus investimentos, investindo no que você conhece. Outra, investir em setores que você simpatiza, porque você vai estudar e vai acompanhar com leveza. Eu adoro a área de tecnologia, adoro. Eu sou sócia das empresas de tecnologia, não só na Bolsa. Quando eu faço um ads, eu sei... Gente, por que eu amo tanto as empresas de tecnologia? Porque elas são sócias do Rio e do Sul América. Vocês não sabem, mas elas são. Porque tudo que eu uso é ferramenta de rede social. E eu sei como essas empresas funcionam, porque parte do investimento da minha empresa em marketing é colocada nessas empresas. Então, eu sei como é que elas geram dinheiro, eu sei como é que elas crescem, eu sei como é que elas atraem, eu sei que o dinheiro tá nas redes sociais. Não tem como hoje, se você é empresário e você quer ser visto, se você tá fora da rede social, você não existe. Então, assim, é um mercado que eu trabalho hoje, né? Nos últimos dois anos. É um mercado que eu entendo com profundidade. É um mercado que eu dou lucro pras empresas. Eu sou sócia, mas também dou lucro pra elas com marketing. Então, a hora é que eu amo ler. Eu amo ler por curiosidade. Eu tava lendo essa semana. Por que que o Facebook vai engolir o TikTok? E tem gente que fica, ah, o TikTok tá crescendo, tá crescendo. Gente, o WhatsApp tava crescendo, o Facebook comprou o WhatsApp. Então, assim, outra coisa. Estratégia do Facebook em crescer em cima do TikTok. Eu tava lendo todo o relatório. Eu tive estratégias pra minhas redes sociais a partir de ler relatório das empresas. Por que que o Facebook tá investindo tanto nesse modelo do TikTok? Você sabe por quê? Ou você acha que é porque Marcos Zuckerberg é bem bobinho? Ele é bobo. Ele acordou assim e falou, ah, não, vou investir nessa área aqui porque eu tô afim. Não. Tudo tem um porquê. E isso faz com que eu me interesse, porque o meu jogo hoje é o jogo das redes sociais. Então, eu entendo de rede social, eu leio o relatório, eu sei como as empresas funcionam, sei pra onde tá indo, resultado financeiro, lucro. A ação tá caindo, mas a Vera ainda não tá deixando de dar o fair share dela pra pancar o Instagram, todo o lançamento. Não existe outra rede social pra eu anunciar que dê resultado. Então, assim, são coisas que me levam a pensar de forma lógica. É uma coisa de você que trabalha na área da tecnologia, na área de banco, qualquer área que você trabalha, área da construção, ver a Home Depot, o negócio da Home Depot. entender da área que você trabalha, tá? Tá?